Aqui você vai ver todo o passo a passo para confeccionar um vaso auto irrigável de garrafa pet e anti dengue. É econômico, é ecológico e do jeito que eu vou mostrar aqui é muito fácil de montar. Você vai conseguir fazer o seu ali bem certinho. Você quer receber mais vídeos como esse aqui no canal? Me responda agora nesse melhor momento do vídeo com um like ou um comentário. E o mais importante de tudo para que você possa receber os vídeos, se inscreva! Para confeccionarmos nosso vaso de garrafa pet auto irrigável e anti dengue para as orquídeas, vou utilizar essa garrafa pet aqui transparente. As raízes das orquídeas elas gostam quando essa luz fica batendo sobre elas. A maioria dos vasos de plástico que eu tenho aqui são transparentes, eu gosto e também temos aquela vantagem de podermos estar acompanhando o desenvolvimento das raízes. Essa é uma garrafa média de 2 litros, é para uma orquídea pequena, se você tiver uma orquídea maior tem que usar uma garrafa maior de acordo com o tamanho da sua planta. Se você usar a garrafa pet dessa mesma marca que eu estou utilizando aqui, vai facilitar o trabalho para você aí na confecção do vaso auto irrigável. Então, para a gente fazer o corte na altura certa, temos que nos basear nesses dois vincos horizontais que seguem a circunferência da garrafa. Então, para ficar bem certinho, aqui do vinco superior eu vou medir com a trena aqui 4 cm para baixo. Se você não tiver uma trena, pode utilizar uma fita métrica, até uma régua escolar você consegue demarcar aqui os pontos. Aí, com a caneta, a partir do vinco superior, você mede os 4 cm e vai marcando vários pontinhos na circunferência da garrafa. Uns 5 ou 6 pontinhos já é o suficiente para podermos seguir uma linha. Agora eu vou utilizar essa fita crepe para passar bem certinho no contorno da garrafa, seguindo todas as demarcações que foram feitas. Se você tiver habilidade e se sentir seguro para isso, de fazer sem o uso da fita crepe, pode fazer também. O importante é só deixar a borda do vaso bem retinha para ficar visualmente mais apresentável e deixar assim o vaso mais bonito. Para começar o furo, sempre é mais difícil, tem que tomar muito cuidado para não se machucar. Então, uma forma que você pode fazer é apoiar a garrafa PET em cima de uma superfície firme, afastar essa mão aqui da ponta da faca e com uma faca bem pontuda como essa, você inicia o corte. aqui ó, vai devagarzinho que ela corta, tá vendo? Não é difícil, só cuide para não se machucar. Fiz um cortezinho aqui de uns três centímetros para poder entrar com a tesoura. Não vou utilizar essa, porque ela é muito larga aqui, aí dificulta fazer o corte. Fica mais difícil de seguir uma linha. Se você tiver uma assim, é melhor que ela não tenha essa cobertura de plástico na lateral. Assim você consegue fazer um corte mais preciso. É só ir seguindo a borda da fita que não tem erro. Essa aqui vai ser a parte do vaso e essa aqui vai ser a parte do reservatório da água para a gente fazer o sistema auto irrigado. Aqui você pode tirar essas pontas com a tesoura. Ó, ficou certinho. Você já cultivou em garrafa PET? Gosta desse tipo de cultivo? Comente! E se já estiver gostando do vídeo, compartilhe com um amigo. Principalmente nessa parte aqui que a gente vai fazer na chapa ali, para alisar agora. Para deixar essa borda aqui não cortante. Se deixarmos dessa forma e plantarmos uma orquídea aqui, pode machucar o vegetal. Ela ficou assim, ó. E aí eu vou dobrar a ponta aqui com alicate. Ou ainda você pode usar um durepox que dá um acabamento. Fica bem bom também. Aqui eu tenho esses vincos na garrafa. Eu vou fazer furos desse tamanho nas extremidades superiores de cada vinco desse e nas extremidades inferiores aqui do mesmo tamanho. Furos bem grandes. Dessa forma eu consigo manter os furos alinhados. E na tampinha aqui também vou fazer perfurações. Bom, ficou assim, ó. Em cima ficou essas perfurações e embaixo aqui também, ó, na extremidade inferior dos vincos ali. Todos eles têm um furo na ponta. E mais embaixo eu fiz mais aqui ainda, porque assim bastante umidade vai subir para o substrato. Também na tampinha são seis no total. Eu gosto que aqui embaixo fique bem arejado. Em cada extremidade desses vincos eu vou fazer uma perfuração. porque eu quero que aqui embaixo fique bem arejado. Não gosto que fique abafado aqui, o ar muito preso aqui dentro. Acho que isso para fumar gases, alguma coisa, com o tempo pode não ser tão benéfico para a orquídea. E também por conta de informação de fungos que eu já observei. Um substrato de casca de pinos uma vez. com carvão, brita, nunca observei. Acho que não teria problema. Para resolver esse problema que me ajudou foi fazer bastante perfurações embaixo aqui, no reservatório. E note que a perfuração vai ser feita abaixo da tampinha aqui, porque a água não pode ficar encostando aqui. Não pode ficar encostando no substrato. Aqui é ele perfurado já. Gostaria que você visse isso aqui. O vaso aqui encaixa, ele já encaixa muito bem, tá? Ó. Porque tem esse vinco aqui, ó. E aí quando o reservatório chega ali, ó, ele encaixa, sabe? Ó. Ele fica bem firme aqui. Aqui embaixo, para evitar problemas com mosquito da dengue, se você usa inseticida constantemente, você acaba não criando um meio propício para eles aqui embaixo. Mas para garantir, eu vou utilizar brita. Eu recomendo que você utilize brita, mas não é essa brita que eu tenho aqui. É aquela número zero, para cima das perfurações que foram feitas aqui. Usarei esse cabo de colher de madeira para dimensionar e dobrar o fio em formato de U. Se trata de um fio elétrico rígido de 4 milímetros, que terá a função de prender o reservatório de água com brita ao vaso. Será feito 3 desses, os quais serão distribuídos uniformemente em 3 pontos, para servir também de suporte para o pendurador. Aqui eu estou medindo para saber onde que eu vou perfurar. A perfuração será feita a 1 centímetro para baixo da borda do reservatório, atravessando o reservatório e o vaso. 2 já estão prontos. Agora eu vou fazer o último, para você entender como que foram feitos. Observe que eu dobro um fio para o lado esquerdo, e o outro para o lado direito. Agora eu corto uma ponta, a ponta do lado esquerdo, e a ponta do lado direito. Simples, não? Olha só como que ele ficou. Aqui depois eu consigo engatar o pendurador. Aqui eu estou enchendo o reservatório, até transbordar pelos ladrões. Observe que o nível da água não chega a encostar na tampa da garrafa PET, saindo antes pelas perfurações que foram feitas. Vou colocar esse meu dendróbio, que tem um vasinho que encaixa bem certinho aqui, até o replante de uma muda que eu pretendo colocar aqui. E até que eu não faça esse replante, eu vou deixar esse vasinho aqui mesmo, que achei que ficou bem legal. Já está todo perfurado embaixo e nas laterais. Se você gostou do vídeo, e gostaria de receber mais vídeos como esse, deixe o seu likezinho e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.